Boa tarde, pessoal. Beleza? Estamos aqui no Vila Arante do Bonito, viu, galera? Hoje aqui, encostei um pouquinho. A gente dá uma carga no meu telefone. E, né, a gente dá seguimento nos trajetos. Parei também no começo aí, nos começo local aí, pra gente pegar, né, notícia. E notícia de referência aí, pra não saber se na Ponte Moiala tá passando. Graças a Deus, o pessoal comentou que tá passando beleza. Apesar que onde... Apesar que onde tem uma chuva muito grande aqui. Olha lá, o Vila Arante bonito. Eu não cheguei a entrar lá dentro, mas... Vila Arante bem equipadozinho. É um raialzinho bem arrumado em si. Vila Arante bem, né, crescendo um pouco. Na saída desse sentido do lado esquerdo. Tá lembrando vocês aí, que do lado direito aqui, ó, é onde funciona tradicionalmente a festa do carro de boi. Todos os anos, viu. Então, lá, as guritas lá do povo trabalhar lá. As barraquinhas já ficam, já, esperando só, né, a chegada do povo, a casa do engenho. Tudo acertadinho lá, ó. Então, é isso aí. Esse aqui é um local muito lindo, muito bom, festa aqui nessa região, viu. Recomendo vocês também. Pessoal, e nesse sentido agora, pessoal, a gente vai... Observando aqui, a gente disse que deu um vendaval muito grande. É de observar que ele tem a placa aqui, ó. Da obra, né, que foi arrancada. A minha placa não tem mais. Vai ficar nessas posições aqui. Galera, então... A gente seguir, né, viagem. A gente, pega com Deus, vai dar tudo certo. E chegando lá na Ponte Moiada, eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês, pra vocês verem como vai dar a situação. E pelo que eu falo aqui, na hora que choveu ontem aqui, de nada passado, foi uma chuva muito forte, né, ao sinal de que choveu um rastro, por exemplo, depois. Mas, como aqui, basicamente, não está mais tendo tráfico de carreta, com certeza, não teve atitude, porque as carretas que fazem estrandas, agitadas todas. Não tem tráfico. A ponte Moiada lá não passa. E o caminhão que arriscou passar lá, por falta de informação, tombou, né, levando, sim, certamente, ficando um prejuízo. Que é uma coisa que eu não desejo pra ninguém. Espero que vocês atendam, né, porque a DR fala, carros pequenos, pode passar na Ponte Moiada, até micro-ondas, esse mesmo pequeno. E carros pesados, passar, né, no desvio da Gerdau. Então, o desvio, se vocês vêm de Urucu, vocês vão entrar lá, entrar na Gerdau, e sair aqui na Pro Ave. Se vocês for de sentido, vindo, se eu não for, passando por Itorba, entra no sentido da Pro Ave, e sai lá, na frente, na Gerdau lá. aí você só aumenta, ah, os KM seu de quilômetros aí, caso ela mexe aí, só uns 7, a 6 KM. Beleza? Pode você ver, o sinal da chuva aqui é visível, 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 tá vendo? como é que não foi o lameiro aqui, né, o pancato aqui. Ela até me falou, que acha que deve ter caído, muita coisa na estrada, mas até agora, se eu vi, essa moita verde, não sei se é uma moita, ou é um palcaio aí, passa por vagabundo, tudo mais pra observar. Aí, é uma árvore, uma gaia, pelo menos, que caiu aqui, tá vendo? Vamos seguindo aí, ó. Pessoal, aqui, nesse momento aqui, pessoal, vamos pegar aqui agora, olha pra você ver as brotas que tá fazendo ali, ó. Aí, aqui, nesse sentido aqui, porque eu quero estar ressaltando pra vocês, né, queria até falar em outros vídeos, mas aproveitei e falei agora, olha pra você ver a situação. Tá vendo? Quer passar e passa, mas, tem um desvio aqui por cima aqui, ó, esse aqui, é o trevo, viu? É o trevo. Aí tem esse desvio aqui por cima, que vocês podem vir por cima, se não quiser passar por aí. Isso aqui, chovendo, me falaram que desse uma água tão forte, que levantei, levantei carro, viu? Que a gente opta passar por aqui. Tão chovendo demais, tão chovendo demais, na conta, eu já deixo ressaltado. Não vem, não. Espera, no mínimo, depois da chuva passar, pelo menos aí, uns 40 minutos, pra escover um pouco. Isso aqui vira um mar de água, viu? Principalmente dentro aí, do vão aí, desse cachote aí, que eles tiram esse panelão de água, e é o trevo aí, É o trevo que vai pra vereda grande, São Romão, atravessando lá de lá, e vai sentido aí, pintópsis, e um puio, igualmente nós estamos indo. Aí, a ser trevo então, aí, você pode ver que o pessoal tá passando mesmo esse sentido nosso aqui, ó. Tem uma casinha aqui, desativada, ó, simpática casinha, com energia, tudo mais, uma coisa linda, né? Na moradia da hora, pra saber se ele tem água, né, pra sobreviver. Acho que tem muitos anos que eu vejo essa casa aí, desativada aí. Pessoal, a ponte moiada, aí, vai entrar aqui também, tá entendendo? A ponte moiada, tá bem na frente aí, que é onde nós vamos, tá passando agora, eu prometi vocês, da outra viagem, fazer o vídeo, isso aqui, porém, tá de noite demais, muito, bem, o padeio, e na frente ali, tem um detalhe, eu vou mostrar pra vocês, tudo bem, dá seguimento, se inscreve no canal, se inscreve, lembrando que hoje, dia 22 de janeiro, de 2024, asfalto, nada, as licitações, vai ser aberta, agora dia 31 de janeiro, assim, fala nos, edital, né, vai ser aberta as cartas, vai ser aberta as empresas, e o vencedor aí, beleza? Vamos lá, abraço. E aí, e aí,